E a gente segue nesse assunto no primeiro comentário do Paulo Alceu. Boa noite, Sibeli. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui no ND Notícias. Pois é, o tema é a descriminalização da maconha. Polêmico. Coincidência ou não hoje com o STF definindo sobre a quantidade de maconha que caracteriza porte, não tráfico, é comemorado o Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas. Essa data foi oficializada pela ONU em 1987. Inclusive o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, que também está com aquele grupo todo lá em Lisboa, lançou algumas medidas, entre elas intensificar programas nas escolas sobre a conscientização dos malefícios das drogas. Um investimento mais ou menos de 14 milhões de reais. Só que já existe o ProERD. O ProERD que é um programa educacional de resistência às drogas. Aqui em Santa Catarina, ele completou no ano passado 25 anos, 25 anos de uma atuação elogiável. Mas, enquanto isso, o STF descriminaliza o porte de maconha, isento de punição criminal, mas sujeito a sanções administrativas. Pois é. Pois é. Diante das reações negativas, os togados supremos declararam que não foi dada permissão para fumar maconha, mas foi estabelecida uma quantidade que diferencia o usuário do traficante, evitando o que eles comentam, uma injustiça social, onde pobre e negro são presos e brancos e ricos, liberados. Como se isso não fosse uma regra no Brasil, independente de portar ou não drogas. Ladrão de galinha está na cadeia, corrupto está solto com dinheiro desviado no bolso. Mas a maioria dos togados considera que resolveu uma enorme injustiça social. Mas parece atender lobby de traficante, que é o grande beneficiado nessa invasão de competência. Porque a competência é do parlamento. O Senado já havia criminalizado, faltava a Câmara, mas a soberba supera a razão dos togados supremos. Na prática, para adquirir a maconha, o meio mais direto é o traficante. E comprar droga é crime. Não há regulação, como alertou, inclusive, o ministro Luiz Fux. Com isso, o narcotráfico agradece. Quem vende? Quem manipula esse mercado criminoso? Os togados acabaram nutrindo o negócio das facções. É óbvio que vai aumentar o consumo. E os defensores dessa sandice, sustentada por oito ministros do STF, usam a Holanda como referência de país desenvolvido e com a maconha liberada. Só que mudou. Mudou. Foi decretado este ano a proibição do consumo nas ruas, além de limitar locais para venda e, no máximo, 5 gramas. E olha só o que aconteceu no nosso Brasil varonil dos togados supremos. O Brasil superdesenvolvido. Decidiram por 40 gramas. Ou seja, cerca de 35 cigarrinhos. Mas, droga, droga é uma droga.